Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosângela, professora do berçário 1B do C. Maria Natividade Machado. Hoje eu trago para vocês algumas propostas de construções de fantoches com meias, que tem por objetivo estimular a imaginação, a curiosidade, a percepção visual, auditiva, a exploração de diferentes materiais e texturas e também a interação da criança com a família. Para essas construções, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Aqui eu tenho algumas meias de tamanhos diferentes, umas menores, outras maiores, também de cores diferentes e também texturas. Essa aqui, por exemplo, é mais fina, essa aqui é mais grossa. E também temos cones de diferentes tamanhos, de totales, rolo de papel higiênico, uma embalagem de detergente, uma pinha, cita crepe, durex, tesoura, palha de aço, manta frita, palha, barbante, retalhos de colossete nas cores preta e vermelha. E também lãs, vermelha, azul e vestígio na cor azul. Agora eu vou apresentar para vocês alguns fantoches que eu já construí. E em seguida, nós vamos fazer a brincadeira. Em outro momento, eu vou construir também uma centopeia e depois fazer uma brincadeira. Então, vamos lá? Muito importante a interação da criança, tanto no momento da construção, como no momento da brincadeira, para o desenvolvimento da criança. Agora eu vou apresentar para vocês os nossos fantoches. O nosso primeiro fantoche eu fiz com um cone pequeno. Como a minha já vem desenhada, eu não precisei fazer muita coisa. O nosso segundo fantoche é o fantasminha. Eu utilizei um cone maior, fiz os olhos com o color 7, a boquinha com lã e também coloquei alguns cabelos com lã. Esse aqui eu utilizei um rolo de papel higiênico e coloquei lã e barbante fazendo os cabelos. Esse aqui é o nosso boneco de neve. Eu utilizei a lã acrílica, tanto na parte de baixo, como na parte de cima. Fiz os olhos com o color 7 e a boquinha com lã e coloquei um lacinho para dar um charme. Aqui é a nossa sereia. Eu utilizei a pinha, os olhos e a boca com o color 7, o cabelo eu usei a palha de aço e coloquei um lacinho também. Ficou linda, né, nossa sereia? Aqui é um fantoche sonoro, é o espantalho. Eu usei o chocalho. E aqui eu utilizei duas meias. O cabelo eu usei a lã, um pedacinho de vestido que eu tinha. Aqui é o fantoche do samurai. Eu utilizei a palha fazendo o cabelo e uma faixa aqui no meio. Agora nós vamos fazer a brincadeira com uma bola de meia, tá pessoal? Vamos brincar um pouquinho. Vamos jogar bola. Isso aí, samurai. Toca aí, espantalho. Vai lá, sereia. Muito bem. Vai, fantasminha. Boneco de não chuta. Esse aqui também. Aí vocês podem deixar as crianças brincarem livremente, tá bom, pessoal? Jogar a bola para cima, para o lado. Usando os fantoches. Deixem eles interagirem e brincarem, tá bom? Pessoal, aqui eu já construí também a nossa cobra. Eu utilizei a meia fina, a palha, coroquei os repostos e a boca com corossete. Aqui é o que vai ser parte da nossa segunda brincadeira. Vai ser uma corrida. E para competir com a cobra, nós vamos conversar na nossa canteia. Utilizando uma meia grande. E a manta acrílica e a manta acrílica e depois vamos amarrar com barbante. Nesse momento, vocês podem estar pedindo ajuda para os bebês, para as crianças, tá bom? Para estar colocando a manta dentro. Aqui, vai ser trabalhado em caixa. Além também de sentir uma textura maravilhosa. Que a manta é bem macia. Mas se vocês não tiverem manta em casa, vocês podem utilizar algodão, papel picado, jornal. Ou o que vocês quiserem. É só utilizar a imaginação e a criatividade, tá bom? Aqui eu já acabei de encher essa canteia. Agora, eu vou dar um nozinho aqui no final. E depois, nós vamos amarrar aqui e vamos. Se vocês não tiverem barbante, vocês também podem usar a linha de costura reforçada, tá bom? Também pode estar amarrando com tiras de sacolos. Ou outro material que vocês tiverem em casa. O importante é a participação de vocês, tá? Tanto no momento da construção, como no momento da brincadeira. Tá ficando bem legal o nosso centro a pele. Agora, nós vamos colar os olhos. E a boquinha. Aqui eu já coloquei o durex. Não utilizei a cola quente, por quê? Porque se vocês também quiserem estar... Depois trocando... Esses materiais, né? Tá colocando outra coisa. Tanto nos olhos como na boca, você vai descolar, tá bom? Aí não vai danificar a meia. Olha como ficou linda a nossa centopeia. Agora, nós vamos fazer a brincadeira da corrida. Vamos ver quem vai ganhar. Façam suas apostas. E vamos ver quem vai ser a vencedora. Se vai ser a centopeia ou se vai ser a cobra. Vamos lá. Um, dois e já. Vai centopeia. Vai centopeia. A centopeia tá na frente. Vai cobra. Quem será que vai ganhar? Eu acho que vai dar embaixo. Não, a cobra tá na frente. Corre centopeia. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar. E deu empate. Parabéns. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa proposta de hoje. Da construção de fantoches. Que façam com as crianças. Participem. Brinquem bastante. Continuem se cuidando. Que logo, logo estaremos juntinhos novamente. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.